Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho, sinto o teu cheiro no ar Como um prato olhar de quem chora sozinho Perdido, seguro, sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras o teu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer só pra te esquecer Tento te esquecer Quanta indiferença você me faz Tento te sortie E mais tropecei nas pedras o teu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Essa é a sua lara de horário